Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aline aqui. Gente, meninas, tivemos a votação aí, né, lá no nosso grupo do WhatsApp, de três conjuntos maravilhosos, né, pra gente fazer o vídeo, né. E o que ganhou foi o azul, né, que foi o de antes, o de, que eu fiz o vídeo sábado, né, que foi o sutiã Marília, né. Mas é claro que eu não posso deixar de fazer, gente, o que ficou também colado em segundo lugar, né, e o terceiro também, tá. Então, hoje eu vou fazer o que o pessoal pediu muito pra fazer sobre as questões de técnica, tá, que é o do bojo invertido, que foi o laranja, tá bom, gente. É um molde tradicional, tá, tem aí no nosso canal vários moldes aí. É, vou ver se, gente, se eu passo esse molde que eu uso o meu tradicional pra vocês pro PDF, pra doar pra vocês só o tradicional, porque o meu molde tradicional ainda é perfeito, gente. Tamanho PMG e GG dele é impecável, bate certinho com os corpos, tá. Se eu conseguir fazer, eu vou colocar na descrição do vídeo pra vocês, tá. Se eu não conseguir, vou ficar devendo pra outro vídeo, tá. É, a gente vai usar essa renda aqui, ó, vou fazer na cor, é, azul frozen, né, com combinação com o etéreo também, a gente vai usar essa renda aqui lá do Juninho e vou usar esse suplex light aqui, gente. Olha que lindo! Maravilhoso, tá, esse estampo aqui, ele é romance com o frozen e ainda tem combinações de verde que dá pra usar com vários tons de aviamentos, tá. E hoje eu vou brincar aqui com esse, essa estampa com essa renda, tá, mas os aviamentos vai ser verde etéreo, tá, porque eu tô sem viés, é, de acabamento frozen. Aí não vai dar pra mim usar os negócios de aviamento, os aviamentos frozen, né, então vou ter que, como aqui também tem uma combinação de verdes, né, vou usar o verde etéreo que vai caber muito bem, tá. Você vai cortar um bojo e forrar um bojo normal, tá, normalzinho mesmo, tá, que eu já forrei o meu, todo mundo sabe forrar um bojo, tá. Forrei normal, coloquei uma meia lua de renda, olha pra vocês verem que lindo que ficou, né, com suplex light estampado lá do Juninho, maravilhoso, tá. E uma base tradicional de meia renda, quando eu falo meia renda, gente, é só a parte da base, do meio, tá, a lateral aqui pra trás eu cortei no suplex, tá, olha que lindo que ficou. Maravilhoso, né, gente, esse suplex ele é, não, ele é perfeito, melhor do que a microfibra, eu já falei isso um montão de vezes pra você, não já. Então, a gente vai fazer essa montagem que você vai montar a sua base, tá, normal, igual eu fiz aqui, vai forrar o bojo, tá. Só que antes da gente pregar o nosso bojo na base, já temos um truque aqui, ó, no bojo, a gente vai lá na galoneira pra fazer ele, tá bom. Pronto, gente, tô aqui na galoneira, tá, e a gente, o primeiro passo que a gente vai fazer é passar uma ponta de viés de mais ou menos uns 20 centímetros, tá, um pedaço grande, tá. Costurar mesmo, tá, um pedaço grande, ó, deixar cair lá pra trás, um pedaço bom, tá, uns 20 centímetros dá, tá. E aí você vai passar o viés aqui, ó, na lateral do bojo, tá, a gente já coloca aqui, ó, coloquei. E aí eu já venho com o outro bojo aqui atrás, tá, coloco o outro, ó, porque a ponta tem que sobrar é pra cima, tá, gente. Ponta aqui, ó, isso, já vou deixar cair lá pra trás, ó, a ponta que eu vou ter que passar, tá. Deixa eu cortar aqui e vai ficar assim, ó, olha aqui, ó, vai sobrar duas pontinhas, tá, nos dois lados, tá, nos dois bojos, tá bom. Agora a gente vai lá pra reta pra gente fazer a montagem desse bojo na nossa base. E agora sim, tá, nós vamos pra montagem dele na nossa base, tá, normal, tá, a base, você vai pôr ela certo, desse jeitinho que ela tá aqui. Só que, deixa eu prender com a tesoura que tá caindo, gente, vocês lembram que eu falei que é um bojo invertido, né, então a gente vai pregar, peraí, gente, a base tá caindo. A gente vai pregar ele, gente, invertido também, tá, em vez de a gente começar a pôr essa parte aqui no meio, tá, o que vai ficar no meio vai ser esse aqui, ó, ele vai ficar ao contrário, tá, então essa parte aqui vai ficar no meio e essa aqui na beiradinha, tá. A gente vira aqui, ó, meu venho, por isso que a gente tem que passar esse viés no meio, tá, que esse viés, esse viés na beira do bojo primeiro, tá, porque esse viés faz parte do detalhe do sutiã, tá, ele é um bojo invertido com cruzamento na frente. É uma coisa linda, gente, maravilhosa. É uma pena que o meu viés tinha acabado, que eu podia fazer ele todo na combinação Frozen, mas eu não tava percebendo que o viés tava acabando. Tem que ir lá no... Amanhã eu pedi lá no Juninho, aproveitar que eu vou no centro da cidade, né, mandar mensagem pras meninas pra separarem viés pra mim, tá, e olha aqui como fica, ó, assim mesmo, tá, esse meio aqui fica pra cá, e agora eu venho com o outro do mesmo jeito, tá, o outro bojo aqui, ó. E aí, coloco, olha, a parte do final do bojo que vai ficar pro meio. Interessante, né, gente, essa forma de costurar. Eu já fiz um sutiã aqui no canal uma vez, assim, mas é... foi sutiã magnífico, vocês lembram? Só que ele, o detalhe dele era diferente, o detalhe era um trançadinho na frente, né, bem bonito pro final. Era um bojo invertido, né, sutiã lindo, maravilhoso. Quem não assistiu, é só procurar aí no nosso canal, é o sutiã magnífico que chama, tá? Isso. E olha aqui como fica, ó, ele fica assim, ó, na parte do meio. Gente, eu tô aqui lamentando que eu não tinha viés frozen, ai, gente, que ódio, viu? Mas não tem problema, olha aqui, ó, vamos combinar o verde, tá, vai ficar lindo do mesmo jeito. Agora a gente vai passar o taquara nele, tá? Taquara normalzinho, igual a gente coloca mesmo. Vamos ver se no vídeo de hoje eu consigo gravar colocando taquara, pessoal. Aquele dia eu fui colocar, vocês lembram? No sutiã... Gente, é tanto nome que eu esqueci qual que foi, tá? Só que não tinha espaço no meio, vocês lembram? Eu fui mostrar pra vocês como que fazia a parte do taquara, né? Aí eu tive que acabar cortando o sutiã. Vamos ver se eu consigo hoje, vamos ver, né? Hoje vai dar assim, porque eu já deixei espaço, tá? A gente coloca o taquara, olha lá, deixa o taquara tampar uma beiradinha do bolso, tá? Não deixa o taquara em cima, em cima, não. Deixa o taquara sobrar uma beiradinha pra baixo, nem que seja meio milímetro aí. E dá uma esticadinha, gente, não vai passando um taquara frouxo, não. Vai esticando ele pra ele ficar bem curvadinho no seu bojo, tá? E a gente vai passando a costura no reguinho do viés, tá? O viés tem um reguinho aqui, ó. A beiradinha pra gente passar a costura, tá bom? Chegando aqui, ó. Faltando um centímetro, eu baixo lá a minha agulha e viro o outro bojo, ó. E aí eu posiciono, ó. Mexo com o de lá, deixo ele retinho e o de cá também, ó. E vamos colocar os dois, ó. Um de frente com o outro, ó. Pronto, gente, ó. Faço um retrocesso ali e continuo no outro bojo. Esse aí é o nosso segredo pra tá passando o nosso taquara inteiro sem ter que fazer aquele recorte no meio, né? Gente, dá outro resultado nas suas peças, tá? Suas peças que não tem recorte no meio vão ficar diferenciadas. Porque ninguém ensina no YouTube a fazer isso a não ser eu. Ninguém, nenhum. Eu já assisti vários canais em que eu acompanho. Todo mundo corta o taquara. E eu vou falar pra vocês. As minhas peças são diferenciadas. Por quê? Porque o acabamento no meio sem cortar o taquara, gente, é outro nível, outro nível. Agora eu venho, ó. Viro pra cá e venho costurando na beiradinha, rebatendo, ó. O nosso taquara. Esticando sempre a base de baixa, seja de renda ou de microfibra. Sempre estique ela bem pra baixo mesmo, tá? Tô chegando no meio, ó. Deixo a minha agulha baixa e estico, ó. Estico o bojo, estico a renda e puxo lá atrás, ó. E venho passando no taquara. Saí no outro bojo, agora é só seguir, ó. Tem gente que fala assim, nossa, a linha fazendo parece que é tão fácil. Gente, com um pouco de prática, tudo fica fácil, tá? E acertamos aqui, ó. Cortamos essas pontas, tá? Que tá passando de taquara dos dois lados e de base também. Vou colocar o aro nele, tá? Só que antes do aro, eu vou colocar aqui, ó, meu elástico na base, tá bom? Não ia esquecendo, gente. Eu tô tão ansiosa pra terminar ele. Ele é lindo, maravilhoso, sutiã. E eu tava esquecendo, pessoal, do elástico da base, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Eu vou usar a primavera, porque é uma base que tem meia renda, né? Então, olha aqui como eu faço. Já ensinei isso pra vocês aí também, nos vídeos aí. Vamos lá pro zigue-zague. A gente prega de um lado no zigue-zague, depois a gente vira e rebate no três pontinhos, tá? Eu vou pausar aqui, eu vou passar esse elástico aqui até chegar na beira da renda. Quando chegar na beira da renda, eu volto que eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Aqui, gente, vim com o elástico, ó, na base de tecido até chegar aqui na renda. Muita gente pergunta como que a gente faz, né, pra passar a primavera na base quando é desse jeito aqui, ó, metade micro e metade renda, tá? Eu paro ali, ó, quando começa a renda e eu vou medir o meu elástico aqui, ó, até aqui, ó, na outra ponta. Vou medir reto, tá? Vou medir reto. E lá, vocês veem que eu tô esticando. Mas sem esticar, tá, gente? Só firmar, tá? E eu seguro aqui na ponta aqui, ó, olha lá. Aí eu vou e deixo esticadinho e eu vou fazer a marcação aqui, ó. Aqui, ó, olha ali, seguro aqui, aqui no meio do meu bojo, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó, onde eu tô com esse dedo mexendo aqui, gente. Eu seguro aqui e marcando aqui, ó. Esse pedaço que tá, esse vão aqui, ó, é o tanto que eu vou diminuir, tá? Então, eu vou soltar lá e eu vou pegar a base, tá? Aqui, ó, essa parte aqui e eu vou colocar ela aqui, ó. Olha onde é que eu tô levando. Aqui, ó. Pronto. E daqui pra frente, eu vou passar o zigue-zague. Por que que a gente faz isso, gente? Pra dar uma diminuída naquele lasco do meio ali, né? Pra franzir no meio depois legal ali, pra não ficar relaxado, né? Então, assim, não tem aí um tanto, né? Pera aí, gente. Que a gente franze, tá? Certo, não. Eu faço isso. Eu faço essa marcação aí no meio do bojo e ela fica legal, tá? Pera aí, vamos puxando aqui, ó. E aí, você continua aqui, ó, no zigue-zague. Depois, a gente volta rebatendo. Isso. Aqui no meio fica uma linha, eu vou separar. E agora, a gente volta já rebatendo, tá? Coloquei em três pontinhos e a gente rebate do lado de dentro. Você vira. E vem rebatendo. Eu vou rebater até na hora que chegar lá na renda. Cheguei aqui na renda. Tô tentando... Não dá pra eu mostrar, puxar a câmera pra vocês verem, não, tá? Aí, fica assim, ó, o elástico final. A gente estica tudo, tá? Olha lá, ó. Estica tudo. E segura o elástico cá no meio, ó. Aqui, ó. No meio da base, tá? Estica tudo. Segura no meio. A gente vai passar o pedaço até no meio e depois a gente passa o resto. Olha, tá bem tensionado. Bem esticado mesmo. Tem que passar de pouco em pouco, tá, gente? Isso. Cheguei no meio, eu baixo a agulha e eu estico o resto até no restante da renda. Pronto, olha lá. Agora a gente vai puxando o resto da base normal, tá? E a minha linha acabou. Pronto, troquei a linha. Bora. Continuando. E aí. Terminei a base, gente. Eu vou pausar, tá? Que eu vou limpar essas linhas. Colocar o aro e a gente vai pra galoneira, tá? Prontinho. Cá na galoneira, ó. Observem que aqui, né? Ficou a parte do bico do bojo, que seria pro meio. E o meio ficou aqui, tá? Agora, pra passar aqui, a mesma coisa, tá? Deixa um pedaço de 20 centímetros, mais ou menos, tá? Pedaço bom. Isso, creio eu. Então, colocando na faixa de 20, 20 centímetros, tá? A gente não vai precisar de mais que isso, não. E aí, sim, a gente vem, ó. E coloca o bolso, tá? Coloca o pontinho aqui, ó. Levanta o pé. Vamos passar. Deixa eu desenrolar mais vezes aqui, gente. Porque o rolo tá cheio. Não vai ficar pesado. Vou afinar aqui na ponta, que eu tava esquecendo. Não se esqueçam de deixar a ponta sempre fininha, pro coxete encaixar legal ali, ó. Isso. E agora eu venho do outro lado, tá? Deixa eu afinar também. Eu tava esquecendo. Chegando lá na quininha do bojo, ó. Vou devagarzinho. E eu tenho que sair. E deixo passar também uns 20 centímetros, tá? Sobra quatro tiras de viés. É assim mesmo, essa quantidade mesmo. Quatro tiras, tá bom? Olha aqui. Fica assim, tá? E agora a gente vai na reta fazer a montagem do coxete e das alcinhas. Pessoal, já preguei o coxete dele aqui, ó. Coloquei a alça na parte de trás também. Coloquei o lacinho. E aqui, ó. A alça do outro lado também tá colocada, só que ela tá solta. A frente dele, deixa eu explicar pra vocês como que a gente faz o detalhe, tá? Dessas alcinhas da frente, tá? Eu pedi pra largar 20 centímetros, gente. Mas ficou muito grande, tá? Então, vocês podem largar menos, tá? Podem largar, quer ver? Podem largar 18 centímetros. E vocês vão medir, cortar as cordinhas aqui, ó. Deixa eu medir quanto que essa aqui deu. Cada cordinha, tá? Eu deixei com 15 centímetros, tá bom? Porque 20 tava muito grande. Então, você vai medir elas todas e deixar com 20. E aí, a gente vai fazer um cruzamento delas aqui na frente. As duas aqui, ó. Olha lá, pra vocês verem. A de cá eu já até preguei. Eu vou pegar do bojo de cá e colocar aqui, ó. Na pontinha da alça da de cá. E a daqui, desse bojo, a gente cruza pra lá, ó. E aí, a gente junta as duas lá, ó. Segura. E aí, a gente vem com a alça aqui, ó. A alça eu já preguei lá atrás. Deixei pregadinha. A gente vai passar elas aqui, ó. O regulador da alça de trás. E ele vai ficar cruzado na frente, tá? Deixa eu só costurar aqui e emendar. A gente une aqui com uma retazinha pra me mostrar vocês ele pronto, tá? Eu já finalizei tudo. Porque eu acho que não precisa mostrar vocês mais pregando a plaquinha, né? Pregando a alça. Isso tudo que vocês já aprenderam, né? O detalhe dele, gente, que fica lindo é a parte da frente dele. Por que que fica lindo? Porque tem esse bojo invertido, né? E ainda tem essas alcinhas cruzadas na frente. Que deixa ele lindo, maravilhoso, tá? Segurando-se na mão, não dá pra ver muito bem, não. Deixa eu... Ai, peraí, gente. Deixa eu empurrar a máquina pra mostrar pra vocês, ó. E aqui na frente, segurando assim, ó. Não dá pra ver muito bem, não, tá? Olha lá. Mas eu vou colocar ele no manequim, né? Coloca ele na... Gente, eu tinha colocado o nome nela, não tinha? Mas eu esqueci. Vou chamar ela de Penélope, tá? Vou colocar ele na Penélope pra ver se dá pra vocês verem melhor o efeito que ele fica, tá bom? Peraí. E olha, gente, que lindo que fica, olha. Fica um decotezinho aqui na frente, tá? Olha aqui as cordinhas bem ajeitadinhas na frente. Olha que lindo. Gente, tô pensando aqui que depois que eu fizer esse suplex, estampado com o etéreo, eu gostei mais com o etéreo. Acredita, devia ter tirado essa renda azul, né? Já que eu ia usar viamentos etéreos e cortado tudo no etéreo. Tinha ficado lindo, né? Mas eu não pensei que ia ficar tão lindo. Mas eu amei mais, olha, gente. E esse é o nosso sutiã, olha. Aqui, ó, vocês podem fazer um travetezinho aqui, ó. Pra segurar e reforçar. E olha que lindo, gente. Perfeito demais. Eu espero que vocês gostem muito. Então, eu fiz uma calcinha pra ele. Deixa eu sentar aqui. Pra mostrar a calcinha. Olha que linda a calcinha. Fiz uma calcinha tradicional, básica. Só que eu fiz ela bem alta, gente. Lateral largando. Olha a lateral. Lateral tá dando seis dedos de altura. Então, bem alta mesmo, tá? Atrás, ela é também de suplex, tá? Vou virar aqui pra vocês verem. Olha que lindo que ficou o nosso conjunto. Não sei se a imagem pra vocês, gente, tá de cabeça pra baixo. Melhor virar assim, ó. Eu acho que ficou melhor pra vocês, né? Tá dando pra vocês verem direito? Olha que lindo. Vou botar a câmera de novo. E é isso aí, pessoal. Esse é o nosso sutiã de bojo invertido. Costura sem frescura, gente. Mais um modelozinho exclusivo aí do nosso canal pra vocês. Exclusivo não, tá, gente? Antes que eu vi a foto no Instagram de uma loja lá, que eu não lembro mais qual que é o nome, né? Mas, é, eu gostei muito, tá? E fiz a minha versão aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Antes de sair, deixa aí o joinha. E façam lá, gente, os modelos de vocês. Postem na nossa página lá do Instagram. Marquem a gente lá pra gente tá repostando, né? Postem lá também no nosso grupo do Facebook. Olha que lindo, gente. Gente, maravilhoso, não ficou? Uau! Tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.